Eu sei, eu quero te fazer sentir, como é quando eu encontrei o meu lugar ao sol, o lugar ao sol, eu sei que você pensa em mim, se é melhor junto, porque quer ficar só, porque quer ficar só. Eu quero te colocar aqui, JP90! Vai, 90, vai, arrasa! Tem que ser o seu maior fã, cachorro. Pô, você é louco, velho, praticamente todos os emissistas estão de preto hoje, mano. Vamos, vamos, o que começa? JP versus 90, grande final da BDA 217. Eu quero ver vocês clipando o demo, mano. Participei! Trinta segundos, JP! E se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita em RIP! 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 E se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita em RIP! 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 E se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita em RIP! 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 Mãe! RIP! RIP! que pariu, realmente repita o seu abismo, mano, o nome disso não é rima, nem rap, nem hip-hop, é no máximo altismo, beleza? Deixa eu te falar, porque você tem que acertar na métrica e na rima, tá? Deixa eu te explicar, porque não adianta depois falar, só pra custar, sendo que na verdade você nem tá obedecendo, faço esse bagulho, porque na verdade, mano, você sabe que 9 tava chegando, acontecendo como se fosse fucoceno, fala que 90 é debochado, cala tua boca, mano, você nem faz rap, esse é o tipo de cara que eu falo, nem meu deboche merece, mano, por favor, esquece, mano, deixa eu te falar, nem o meu ápice do nível, o máximo, não é seu mínimo, pode parar? É, meus amigos, primeiro round da grande final, vocês de casa decidem, JP no ataque, 90 na resposta, número 2, 3, 6, 9, 90, primeiro round, terminou, começa! Vem comigo, mano, que eu vou até o fim, você tá nervoso, na penta tá tranquilem, a gente sabe que hoje é o seu fim, nem meu deboche esses caras merecem mais, pra você tá nervoso, tem sim, ó, um idiota juntou com o grande idiota, virou um grande idiota, cê pode crer, aí o grande idiota juntou com outro grande idiota, virou JP, parabéns, moleque, isso é grande fusão, porque aquele idiota em você fez transfusão, ah, fala pra caralho, só que na verdade, mano, olha só, deixa eu te falar assim, mano, você pode falar da minha zona, ou pode falar do meu deboche quando você fazia parte da mim, sabe quanto que isso, você sabe que você nunca faz, não cala sua boca, porque na verdade, mano, rima desse jeito, você sabe, mano, que você não é capaz, olha só, eu quero ver o JP, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, criticam quem é louco, por só falar de maluquice, shrek critica o burro, por argumentar burrice, mas sabe qual foi a sua tolice contra o jota, que você é um idiota, especialista e idiotice, essa aqui é a caminhada, só que mano, mano, você é plágio, sabe por que que eu tô rimando meu parceiro, agora que eu sempre mais ágil, você falou que você é debochado, você carrega sempre o ego flágio, ou frágil, eu sou autista, porque rapper é terceiro estágio, você tá pegando fusão, tô superto na situação, você não é artista, você não tá na pista, por isso agora você tá a ilusão, você não faz rap pesado, por isso que agora eu provo que eu sou ativista, eu sou mestre de renda orquice, autista e ao mesmo tempo baixista, essa que é a caminhada, não tá entendendo por que você não acompanha, eu já percebi que só tô por eita, cê tá ligando tudo que no queimanha. Oh my god! Palmas pra esse round, meus amigos! Clap, clap, clap. Chefe, parabéns aí, molequeada. Quem ganha o segundo round? Me diga. Você vota. Enquetezinha aparecendo, ó. Só no site, hein, galera. É do papá. Onde você encontra essa camiseta? No site da aldeia. E semana que vem tem Black Friday pra vocês. É verdade que esse chapéu é do papá. É verdade, meu amigo. Obrigado por citar essa peculiaridade dessa peça exclusiva da aldeia. Só pode ser claro, tchau. Oh, yeah. É isso, familiar. Esse cabelo é do Pimentinho Barra de Shopping. Lá em São Miguel Paulista, ok? Respeito, pai, caralho. Chama. É terceiro round. É terceiro round. Bote, volta, noventa, começa. E quem quer terceiro round, muito louco, grita sangue. Sangue. É o último round da noite, não quero ver animação que gera. E aí, todo mundo de pé na humildade, cara. Bota a ele. Bota a ele. Bota a ele. E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita em hippie. Rope, hippie. Rope, hippie. E tu ama essa cultura, como eu odeio a ditadura, grita em hippie. Rope, hippie. Rope. Rope. Altista, batista, batista, demorou. Legal que justificou, sua rima que não me louco. MC que não faz rima, na batalha eu mando embora. Quando atacante não faz gol, com os vida não comemora. Torcida não comemora, pode crer. Eu falei que era time, não entendendo o que com você. Sabe por ter que o seu time aqui é sempre neutro? Porque eu sou time hand, que sua mente é time neutro. O meu ambiente é time neutro, aqui deixa eu te falar. Time neutro não tem nada, mas eu vim pra misturar. Acho que eu vim misturar, mas isso aqui é uma cultura. Isso é preconceituoso, abre o olho, não mistura. Eu sou preconceituoso, não foi você que disse que eu sou autista, sem maldade. Só que rimando agora, parceiro, você já tá na vista. Estudaram até a capacidade do seu neurônio. Quem dera fosse equivalente com a capacidade dos seus hormônios. Estudaram a capacidade do meu neurônio. Ficaram com medo é similar com a capacidade do demônio. Aquilo que eu falo é na moral. Parabéns, seja bem-vindo, esse é seu inferno astral. É o meu inferno astral, porque eu sou um astro. Responde, porque agora rimando e eu já deixo o rastro. Você tem vários demônios, só que demônios não existe um. Tô protegido e ungido, porque meu Deus é o fim. O seu Deus é o rogu, só que você é vacilão. Virou astro e pra isso sua alma tá na minha mão. Então você faz bem assim, olha só você em brasa. Se me ver não tranca a rua, fecha as portas de casa. Eu fecho as portas da minha casa, pra rima que é mais esperta. Mas se você precisar de ajuda, as portas tão abertas. Se você não tá entendendo, você é MC do Orkut. Tá com a alma na caneta, na sua tem um Orkut. A mente tá... Não, não, quero saber... Palmas pra essa batalha! Ainda bem que eu não voto. É, meus amigos, ainda bem que vocês não votam, mas você de casa vota. Então, mano, esse é o momento. Participe, seja o jurado e defina quem será o campeão da BDA 217. Respeito no chat, é isso mesmo. Sua pedrada, mano. Vamos até o final, vamos até o final. Vamos ver quantos votos serão computados. Quero aí, mano, 2 mil votos aí. Será que chega em 2 mil votos? Participe, familiar. Bora! Temos aí, ó, 30 segundos pra você participar. Abriu uma enquete aí. Escolha o Messias. Batemos mil pessoas já, hein? Mil e cem. Mil e duzentos. Esse boné, esse boné? Boné na sede também. Noventa, campeão da BDA 217! Morometria, hein? Morometria? Raqueamos no vento. No rato. Freestyle dos campeões, hein? Freestyle dos campeões. Bora, bora!